Deixa eu te contar uma história. Pra comprar esses camarões lindos aqui, eu tive que ter uma conversa com meu marido. Porque, ó, o meu marido islandês, ele come sopa até de pedra. Mas peixe comado ele só come se for islandês ou capixaba. Ah, e esse não é um defeito só do meu marido, não, tá? Eu até hoje nunca vi um islandês que come peixe fora da Islândia. Eles são super fiéis aos seus peixes. Mas eu tirei foto disso aqui. Achei lá no couro, desculpa. Tirei foto, mandei ele, pesquisou a marca da empresa. Viu que o peixe tem boa procedência. Daí a gente conversou, combinou em fazer esse camarão rei. King Praums pra você hoje, menina. Olha que lagostinha linda. E daí, ó, eu vou fazer a moda islandesa. Já que os islandeses são bem assim, ó, complicadinhos, né, pra comer. Então a gente vai, primeira coisa, retirar essa cabeça daqui. E, ó, aqui tá a tripinha que nós vamos conversar com ele, tá? Aí, comadre, você pode tirar com um garfo ou com uma tesoura, assim mesmo, tá? Você chega aqui, ó, e aí você corta toda essa parte aqui, certo? E aí, pra retirar, é super fácil. Simples, fácil, simples assim. Olha que mamão com açúcar que é limpar esse camarão aqui. Olha isso aqui, ó. Sai. Aí, menina, aqui agora que é o nosso problema, essa tripinha aqui, ó. Quer dizer, não é problema não, né? Porque nós outros sabemos, né, como que vamos tirar isso aqui. A gente abre aqui, ó, um pequeno, dá um pequeno corte aqui com uma faca bem amulada. Aí, ó, a gente pode tirar aqui, ó, tá vendo, ó, que fácil. Com um garfo assim, ó, já sai toda a tripa. Ó. É só puxar. Vamos lá fazer mais uma, ó. Tirou a cabeça, ó, puxou a cabeça, ó. E em alguns casos, a tripa, ela vem junto já. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Ó. É só você puxar devagar pra não quebrar, ó. A tripa vem junto, saiu todinha aqui, ó. Olha que maravilha. Olha isso, comadre. Tira pra cá. Aí, agora o seguinte, você, com a tesoura, chega aqui, ó, nas perninhas dele, abre. Não tem mistério, não, tá? Caso você não tenha tesoura aí de cozinha, é fácil pra limpar. Daí, ó, pra você tirar a prova dos nove, pega a faca, passa aqui no torço, só pra você ver que a tripa se foi, ó. Sem tripa nenhuma. Já pode colocar aqui pro lado. Camarão limpinho, a cabeça está separada aqui, que a gente vai ter uma conversa séria sobre isso. E o corpo dele está aqui, que a gente vai colocar no lixo, né? Porque isso aqui já está com cheiro incrível. Então, o que nós vamos fazer agora, que essa aqui é a parte minha, é dar uma pré-lavada. Essa parte aqui é minha, tá? Porque na receita, desse meu amigo, ele disse que não precisa lavar tanto o camarão. Mas eu gosto de lavar pra saber se eu tirei todas as tripas do camarão. Certo? Lavado. Aí eu deixo agora escorrendo um pouquinho da água. Aí, menina, eu vou agora acomodando ele todo aqui. Agora, você vai fazer isso aqui, ó. Pelo menos pelos 20 minutinhos, você vai espremer um limão. Essa parte aqui também, não é da receita islandesa, é a receita minha. Eu gosto de o peixe ter aquele saborzinho do limão, assim. Ai, comadre. Então, eu espremei meio limão aqui, certo? Daí, ó, você deixa agora aqui por 10 minutinhos. Enquanto isso, nós vamos preparar os temperos. O tempero principal que nós vamos usar é alho, muito alho, que você está vendo que tem várias cabeças de dente, vários dentes de alho aqui. E uma cebola, tá? E descascar alho. E espremer o alho, você sabe, né, comadre? Pode espremer ou pode cortar, aí vai com você, certo? Então, vamos pular essa parte. Eu deixei os camarões de molho com limão exatamente 20 minutinhos, tá? Daí, agora, ó, eu vou deixar escorrendo aqui na peneira por mais ou menos 20 minutinhos. Eu quero deixar ele o mais seco possível, certo? Nessa panela aqui, eu tenho água, comadre, e nessa mesma panela, nós vamos colocar um pouquinho de sal aqui, certo? O sal rosa que eu estou usando é o sal... Ah, o sal que eu estou usando é o sal rosa do Himalaya, certo? Então, quando a nossa água ferve, vamos encarar a nossa frigideira de ferro aqui e deixá-la esquentar, certo? Aí eu vou colocar azeite, comadre, que esse azeite que eu estou usando é o azeite de abacate. E, Joaninha, azeite de abacate pode aquecer? Pode. Tá escrito lá no rótulo que isso aguenta não sei quantos fogos assim. Isso aqui aguenta um fogo danado, mulher. Eu já ia falar uma outra palavra aqui. Aí é o seguinte, é bastante azeite mesmo, esse azeite é super saudável. O tom, azeite já está aquecido, daí nós vamos colocar o nosso camarãozinho aqui. Comadre, é muito azeite mesmo, tá? Por isso que eu estou te falando, para você lembrar de colocar aí o azeite de boa qualidade, tá? Esse abacate é maravilhoso. Olha, o segredo do camarão perfeito é o seguinte, assim que ele pega essa cor alaranjada, o que você faz? Já retira, tá? É jogo rápido mesmo, ó. Enquanto esses moços aqui, ó, estão pegando uma corzinha, o que eu faço? Eu já chego aqui nesse cantinho aqui, o alho, tá? Porque tem que ser tudo muito rápido nesse momento aqui. É jogo rapidíssimo. Nesse cantinho aqui já entra a cebola, uma cebola inteira. Eu estou colocando que é igual a cebola aqui em casa, tá? Separei tudo aqui. Comadre, quando o nosso alho doura, eu vou colocar aqui em cima da cebola, esse temperinho aqui que eu amo, que é limão com pimenta do reino. Amo, 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 tá? E vai muito bem com peixe. E você usa a quantidade que você queira aí. E o tempero também fica à vontade, tá? Nessa parte daqui. Comadre, é o seguinte, o alho já está douradinho, a cebola já está bem murcha. Daí eu vou chegar agora com o nosso próximo ingrediente, que é esse aqui, ó. Meia colher, ou uma colher rasa de chá, de turmeric. Turmeric, turmeric é açafrão da terra, tá? Uma outra coisa que é a gosto, é pimenta. Se já tiver aquela pimenta dentro de moça, aí é maravilhosa. Eu uso a pimenta que eu compro aqui na Islândia, ela já vem temperadinha, toda bonitinha. Eu gosto muito, certo? Aí que agora que vem essa história, tá? Deixa eu... Oli, vem cá. Eu quero perguntar pra ele. Oli, na receita original, eles usam a cabeça aqui, ó. Eles põem a cabeça aqui e apertam a cabeça depois de estar cozida. Você quer que ponha aqui? Não. Hein? Porque na minha cultura a gente não usa. Pode botar aqui? Não, não. Vai jogar fora a cabeça? Tem certeza? Sim. A gente não vai comer a cabeça, só vai tirar o líquido que tem dentro da cabeça, inside da cabeça. Vamos ou não? Ah, não. Ah, não. Então tá. Então tá, Kumato. Se você quiser fazer a receita verdadeira, é só você colocar a cabeça aqui, deixar a cabeça cozinhar e aí depois você espreme a cabeça, certo? Mas isso não foge da minha roçada. E ó, ingredientes aqui todos preparadinhos. Daí nós vamos colocar sal rosa a gosto, tá? Aí, Kumato. Vem uma outra coisa que eu gosto muito, tá? Eu deixei na lata só pra você ver que eu tô usando o leite de coco, o gordo. Não é o light, não. Aquele gordo mesmo, tá? Agora eu vou colocar aqui e vou deixar esse molho apurar bem, tá? Porque quer apurar, Janinha, ferver bem. Mais um pouquinho aqui. Meu fogo aqui, ó, está baixo, vou deixar ferver bem esse tempero aqui, ficar tudo direitinho. Enquanto isso... Ó, como está fervendo a nossa água. Aí, meninas, vamos colocar macarrão massa fresca. Ó, a quantidade aí é pra sua família. E eu e o Olaf, a gente tá sim tomando cuidado com as nossas refeições, tá? Pode ter certeza disso. Nossa massa está quase no ponto. Eu gosto de al dente, tá com a água, tá? Rapidinho aqui. É massa fresca, então é rapidinho. E o nosso molho aqui, deixa eu te contar uma coisa, ó. Ele já está quase no ponto. Percebeu que a cebola está quase transparente? Então, ele vai ficar mais no pontinho pra gente trabalhar aqui. Com mando e fui jogar o lixo fora. Aí, ó, porque já ferveu, já está pronta a nossa massa. Como eu gosto da massa al dente, o que eu vou fazer? Eu já vou jogar na água fria, gelada. Pensa que vida de cozinheira é fácil, né? Não, tá... Olha a bagunça que eu fiz aqui. Ai, 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 molho no ponto. Panela de volta no local. Agora nós vamos colocar o nosso resto do azeite aqui na panela. Aí, comadre, nessa panela, na nossa frigideira aqui, onde está o nosso molho especial, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos colocar o nosso camarão aqui e vamos colocar aqui por cima a nossa salsinha. Por que eu já vou colocar a salsinha agora? Porque eu tenho a salsinha desidratada. Eu não tenho a salsinha fresca. Eu quero que essa salsinha hidrata nesse molho aqui, tá? E essa opção da salsa também é opcional, certo? Aí, ó... Ah, um outro segredo também é o seguinte, eu deixei esse molho aqui incorporando mais ou menos uns cinco a seis minutos. Eu deixei ele engrossar bem mesmo em fogo baixo. Aí, agora, eu vou colocar em fogo alto só para ter uma ferventada. Lembra, a gente não pode ferventar muito o camarão, senão ele emborracha. Esse é o segredo do camarão perfeito. E na nossa outra panela que o azeite já está quase quente, eu vou colocar um bom pedaço de manteiga já para ser derretido, certo? Hoje é dia, está encerrando tudo. E o nosso camarão aqui, ó, começou a ferver. Olha só que delizura isso aqui. Então, começou a ferver, eu já desligo todo o fogo já. Eu só quero só o calor. E a minha manteiga lá, ó, já está no ponto de receber o nosso macarrão maravilhoso. Ai, Janinha, é macarrão que palavra feia. Ai, comadre, vai fácil então, tá? E aqui, ó, ele é só na manteiga mesmo. A gente coloca mais um pouquinho de sal. Porque, menina, deixa eu te contar uma coisa. O macarrão, eu lavo ele, tá? Eu dou aquele choque térmico. Como a minha água da torneira sai extremamente gelada, porque eu moro aqui na Islândia, na hora que eu jogo a água quente, já para o cozimento todinho dele, tá? E aí, aqui, já está desligado. E aqui, eu coloco mais um pouquinho de salsinha, só para dar uma cozinha. Vou colocar também a minha pimentinha, que nós gostamos muito de pimenta. E é isso, comadre. E agora, para feijar com chave de ouro, vou colocar um parmesãozinho por cima, assim, fresquinho, fresquinho, raladinho na hora, mulher. E não esquece, não, comadre, eu amo quando você me marca, sabe quando você faz as receitinhas que eu ensino aqui? Daí você me marca lá no Instagram e eu fico super feliz. Eu vou lá, curto a sua foto e eu sei que você gostou da receita, assim, né? E não esquece de voltar aqui amanhã, porque a sua janinha tem vídeo todos os dias, de segunda a segunda, feito com o maior amor e carinho pra você. Um beijo grande e até a próxima. Tchau, foi!